E atenção, apaixonados por reality. Você gosta de reality? Acompanha a vida dos outros, hein? Ah, então, atenção. Mas eu quero ver os goianos participando de reality, né? Estão abertas as inscrições para o novo reality show da Record TV, A Grande Conquista. Ô, Luarice, como é que eu faço para participar? Dá uma olhada aí. Apaixonados por reality, atenção! Estão abertas as inscrições para o novo reality show da Record TV. Quer entrar nesse confinamento e competir pela conquista de um super prêmio? Então, chegou a sua vez. Entre no site r7.com barra Grande Conquista, faça o seu cadastro e candidate-se a uma das vagas. Você não vai ficar de fora dessa, né? A Grande Conquista, o novo reality show da Record TV. Anotou aí? Então, você que tem o sonho de participar de um reality, de ter fama, de ganhar prêmios, de ganhar visibilidade, olha a oportunidade, mais informação, você vai lá no r7.com, tem todas as informações. Quero ver os goianos aí participando do reality, combinado?